Pessoal, eu tô com meu novo canal secundário, se você quiser dar uma passada lá, tá com conteúdo bem relevante pra vocês. Lá eu tô ensinando passo a passo várias formas legais pra você ganhar dinheiro online, trabalhando em casa com poucas horas por dia de trabalho. Dá uma olhada aí, o link tá na descrição. E aí pessoal, no vídeo de hoje eu vou falar pra vocês sobre um game multiplayer bem legal de sobrevivência que tem muita gente jogando. Bom, na verdade nem é um jogo novo não, é o Warface, só que ele tá com o modo Battle Royale totalmente gratuito pra vocês poderem jogar. Na verdade Warface já é um jogo de graça que vocês provavelmente já devem conhecer. O game é muito top, aquele jogo de FPS frenéticozão mesmo. Bom, o modo Battlegrounds ou Battle Royale dele tá muito top, no vídeo de hoje eu vou recomendar e vou fazer uma análise dele aqui pra vocês. Bom, já vai deixando o seu like aqui embaixo, compartilha o vídeo e dá uma passada no meu canal secundário se você quer aprender a ganhar dinheiro online. Você que fica aí tanto tempo no PC, se você quiser tirar uma grana extra desse tempo que você fica no PC, dá uma olhada no meu canal que lá eu vou te ensinar a fazer isso. Só com o seu PC, uma internet, PC, notebook ou celular, você já consegue tá ganhando dinheiro online. Então o link vai tá aí na descrição. É nóis pessoal e bora pro vídeo. Pra quem não conhece o modo Battle Royale, vou explicar aqui pela vigésima vez pra vocês. Bom, o modo Battle Royale é um modo de mundo aberto e sobrevivência onde você vai cair em uma região ou em um mapa aberto. E o seu objetivo vai ser seu último sobrevivente em meio a um PVP com vários e vários players. Todo mundo vai começar sem nada. Você vai ter que sair atrás de armas pra poder pegar uma arma e matar geral. O seu objetivo principal é ser o último sobrevivente, se escondendo de todo mundo ou ser aquele cara loucão que sai matando todo mundo pelo mapa. É um jogo de estratégia e bem intenso mesmo, que estourou ali no mundo dos games. Então, se você não quer pagar por um Player Zankno Battlegrounds ou Pub, que nem muita gente fala, realmente uma alternativa boa de graça é o game Warface Battle Royale. Que já tá ali dentro do universo de Warface, que ficou bem famoso. E realmente vocês conseguem jogar e vale muito a pena. Na questão de se ele roda ou não no seu PC, é bem básico. Se o seu PC rodar Warface, vai rodar no seu PC. Se o seu PC não rodar Warface, não vai rodar. Algumas diferenças da maioria dos Battle Royale pro modo dentro do Warface. Bom, Warface é um jogo um pouco mais frenético. Os mapas são um pouco menores, então no Battle Royale não foi diferente. Eles pegaram mapas bem menores e vão ser partidas também muito mais rápidas. No caso, em 8, 6 minutos ali, já vai acabar a partida. Não vai ser aquela partida tão longa como a de Player Zankno Battlegrounds, por exemplo. Que demora ali de 20 a 30, 40 minutos. Então, ele vai ser uma partida um pouco menor. Mesmo assim, não deixa de ser bem legal. Porque se você quer jogar ali uma partida mais rápida, o Warface acaba sendo uma alternativa que vai valer a pena. No game a gente também vai ter as mesmas armas do Warface. E diferente do que muita gente pensava, que você já spawnava com as armas. Na verdade, você vai spawnar sem nada. E vai ter que achar as armas ali ao longo do game. Tem todas as armas que vão ter ali dentro do Warface. Você consegue pegar as armas. E a questão bem tensa que eu achei nesse jogo é que a munição vai ser muito escassa. A gente não vai ter tanta munição. E vai ser difícil de encontrar munição no game. A gente só encontra munição sem a gente encontrar, no caso, a mesma arma. E a gente consegue pegar a munição dela. Então, vai ter bem pouca munição. O que vai deixar os players com aquela vontade de economizar munição. E vai impedir que você saia atirando em todo mundo. E tente ser o negócio mais tático possível. Bem legal a ideia. E realmente tá valendo a pena. Bom pessoal, no vídeo de hoje a gente conferiu aqui uma mini análise sobre o jogo Warface Battle Royale. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o seu like. É claro, compartilhar o vídeo nas redes sociais. Que eu vou ficar muito feliz. Um grande abraço aí pra todo mundo. Galera, tamo junto sempre. E eu te vejo, é claro, aqui no próximo vídeo. E aí Obrigado.